Tô solteira, né, gente? Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, o negócio é o seguinte. 19 não é 20, rapaz. Não, peraí, segura aqui que eu vou colocar uma blusa de manga. Vai explicando pra eles. Então, gente, hoje a gente vai fazer um bolo diferente, né, pra vocês. A gente nunca provou esse bolo. Gente, uma observação aqui. Quem faz almoço tem que o quê? Lavar a louça. Tem que fazer tudo completo. O quê? Fez o almoço, lava a louça. Uma dona Júlia terrível. Eu vou me esquecer, rapaz. Tá, o seu melhor negócio. Lívia! Pega o banheiro e acabou. E o negócio é o seguinte. Nós vamos fazer um bolo hoje. Diferente. Gente, isso aqui é a floresta negra. Floresta negra. Floresta negra, gente. A gente nunca provou essa massa, né? Ela é nova. Nova não. Ela é a floresta negra. Normal. Tem todo tipo de massa. Ela é a mesma coisa que eu tô com TPM, cara. Vamos lá. A gente vai fazer. Eu acho que a gente nunca gravou o bolo aqui pro canal. O quê? A louça. Eu tô pedindo pra você lavar? Ah, tá. Enfim, nós vamos fazer o bolo e vocês vão acompanhar. Eu espero que vocês gostem. Já vão deixando o like, tá bom? Se inscrevam no canal, que é muito importante. Bora, vamos acompanhar a gente. Vira, comentem aí embaixo se onde vocês moram tá frio. Porque aqui tá... Caraca, mas você tá até usando a chinela com o pé. E eu nem gosto. Eu tenho como usar a chinela com a mão. Eu vou lavar a louça. Né? Porque eu sou louça, então eu vou ter que lavar a louça. Ainda tá ligando a cobrar com a mãe dela. É o que é isso? Fogado! Pô, pobre. Vou lavar a sua louça, vocês vão comprar tudo, né? Vamos lá. Não, eu também não tô fazendo a gente aqui. Você tá aqui. Já tá vendo. Sim, tá bom assim. Tá bom assim. É bom. É bom. Eu sou solteira, né, gente? Se vocês quiserem, eu vou levar um sal. Tá bom. Ih, rapaz. Deixem também nos comentários. Vocês comem da Noura e eu compro. Vai aí, eu compro. Eu não gostei do cheiro. Sério? É da mesma marca que a gente compra. É a marca, não é o sabor. Ela que é a terra, é a terra chefe da cozinha que ela faz. Água e leite. Água e leite. Água e leite. Água. Não é pro jogo não. Se achar que a gente vai usar? A gente tá com... Tá com um? Eu com outro. Não, eu como um e você como dez. Tá vendo? É assim, gente. Quem não gosta da pessoa, não é aqui? Não gosta. Não é, gente. Obrigada, eu gostava que a Lívia gosta. Sabe como é que a gente ouve? Ah, a gente tem vídeo toda. É. A gente compra agora dentro. Não, vocês estão não percebendo, né? A coisa que não tá, ó. Hoje não tá. De Deus ajo. É só de litro. Mas imagina você... É, né? É fogo. Como a gente não tem micro-ondas ainda, a gente vai derretendo fogo. Porque senão o manteiga lá não... Coisa não produz. Coisa não... Se vocês tiverem micro-ondas é mais fácil. Como a gente não tem ainda... Tem aqui. Essa aqui é a parte mais densa. Tem um pote pequeno. Ah, já dá. Amor. Mexe isso com força aqui. Tem braço, não? Se eu mexer com força aí, não te vai ir com isso aqui. Eu não ia mexer isso direito. Tá me gritando. Sai, 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 sai. Para! Sai daqui! Quer fazer? Então você vem fazer sozinho. Você não deixou fazer? Eu vou lá pra ela. Eu vou ficar lá na sala deitada. Você não deixou fazer? Obrigada. Ah, Deus. Eu tô rolando. Então sai. Eu tô sozinha. Sai sozinha. Nunca deixou fazer nada, gente. É sempre assim. Tô brincando, tô brincando. Eu falei que não fiz. Eu vou parar de gravar. Tô falando sério. Cara... Você viram? Eu tô na TPF, cara. Pô, fica me estressando. Eu falei por trás de você. Que eu ia te perturbar. Gente, eu tô me sentindo um balão. Sai daqui, Lívia. Parei, parei, parei. Tô me sentindo um balão. Tá com medo, medo. Tô enxada. Ela tá me perturbando. Amor, deixa eu falar... Deixa eu fazer aqui... Então, ela cai aqui de canto, gente. Aqui, quando ela manda fazer alguma coisa, fala. Família, pra quem quer ganhar dinheiro em casa, segundo o link da descrição. Vai ganhar dinheiro, né? Vai, com força. Gente, ó. Já bati igual uma maluca aqui. Ah, tá no ponto. Agora... Deixa eu botar o fornei pra... Pra ter que pré-aquecer o fornei. Meu Deus, caiu uma fatia aqui enorme. Eita, duas fatias enormes. Não muito. Incessa, excessa. Agora vai grudar. Deu e sobrou. E agora, gente, ó. Prontinho, né? Vou levar aqui no forninho, meu Deus. Quase poder não. Já tá pré-aquecido. Pelo amor de Deus, eu tô com... O que eu vou fazer agora, gente, vou começar a preparar a janta. Porque o bolo, a gente vai comer só um pouquinho, porque eu preciso emagrecer. E eu não errei só mesmo. Né, assim, você vai comer um pouquinho, né? Ah, você fica no seu critério. Ui! É, eu vou comer só... Eu vou comer um pouquinho. Eu vou comer um pedaço do bolo. Não, mas sim. E, gente, antes de vocês ficarem falando... Ah, mas vocês têm que comer coisa saudável, sei o que louco. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. É, eu... Eu não sou uma pessoa que... Eu tô gorda, né? Tô ficando com muita barriga. É, porque eu tomo, né? Serva. É, final de semana passada, de sexta a segunda... É, de sexta a segunda-feira, a gente comeu só besteira. Sexta a gente comeu esfirra. Sábado, a gente comeu lanche. Pizza. Né? Quinta. Quinta eu comi pizza. Sexta eu comi esfirra. É, sábado a gente comeu pizza. É, domingo a gente comeu lanche. E segunda a gente comeu jurrasco. Porra, que é bem o brilho. É... Então a gente tá com a nossa alimentação ruim. O que eu vou fazer? Eu não vou parar de comer as besteiras. Eu já coloquei na minha mente. Porque é uma coisa que eu gosto. Igual agora eu tô, assim, supra sumo da TPM. Se vocês me conhecem, vocês vão colocar aqui embaixo. Vocês vão... Mano, eu tô horrível. Aniversário. Eu não vou deixar de comer as coisas que eu gosto. A Lívia, ela fala por ela. Eu falo por mim. Eu vou comer em menos e menos quantidade. Entendeu? Porque aí eu não vou ficar com vontade. Porque você passa a vontade. Você também engorda, pra quem não sabe. E eu tô quase chegando nos 60 quilos. É o que eu queria chegar. Pra alguém falar, mas você... Vamos lá, você muda o peda. Não. Pra eu quero chegar nos 60 quilos. Eu tô com 57. Né? Então... Eu só quero perder barriga. Eu vou começar a fazer meus exercícios, assim, do meu jeito. Eu não vou comprar coisas fitness pra me comer. Até porque eu não vou comprar à toa. Porque vai ficar aí e a gente não vai comer. Então a gente vai comer da nossa maneira. Só que eu tô com o de mim. Eu vou diminuir. Entendeu? Falei pra caramba. Agora eu vou fazer jantar. Porque já tem maionese pronta, que eu fiz no almoço. Arroz, não. Só preciso fritar o frango. O frango já tá temperado. Esse aqui eu trouxe lá da minha mãe, né? E a maionese já tá pronta e o rosto também tá pronto. Então é só fritar o frango. Oi, amor. A almoção já tá... Não tá. Eu vou almoçar. Você entendeu? Antes o quê? Antes espirro. E quem já fritou alguma... Fritou coxinha, ele sabe que isso aqui espirra que nem uma louca. Ai, meu Deus. Ih, pra ter que olhar a paneleira boa também. E aí? E aí? Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Fui eu, fritar batata frita. Pra quem não segue a gente no Instagram, não ficou sabendo. Vou estar deixando aí na tela. Fui eu, mostrei lá o Instagram, é claro. Fritar batata frita, né? Fui ali, deixei a batata frita aqui e fui pra... Pra sala. Barra 4, que a gente tá dormindo na sala. Aí, quando eu vejo... Eu acho que você viu, não? Não, foi eu. Quando eu vejo o óleo, eu tava transbordando, né? O fogão todo sujo. Vocês devem estar se perguntando. Nossa, o óleo deve estar mais saturado. E não, o óleo tava limpo. Limpo. O que aconteceu? O óleo nessa panela nossa provisória. Essa nossa panela provisória, eu acho que ela é o problema. Mas eu limpei no outro dia, né? Porque eu dormi. Ele ficou bolado bonito. O que é que ela deixa eu tomar cheio de óleo? Ela deixa até o prato que comeu ali em cima. Mentira, eu vou deixar. Não, isso. Na próxima, cara. Eu não vejo a hora da gente chegar lá para o seu quadro. Então, família, o bolo ficou pronto. E eu lavo o rosto. Uma lindadíssima. Eu espero que a gente goste. Porque o cheiro de floresta negrão que eu gostei no meu. Então, ele já estava pronto. Eu dei uma esquentada a mais e ele acabou queimando. Da última vez que a gente fez bolo aqui em casa, a gente jogou fora. Não foi bom? A mesma coisa. Eu acho que deu errado. Solou. Eu espero que o floresta negrão seja bom. O cheiro a gente não gostou do floresta negrão é bom. Deixa eu botar. Menina, não tá aqui. Gente, ó. Eu vou fazer aqui a calda. E assim que eu terminar, eu mostro pra vocês. E aí, eu vou fazer isso. Tá. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, ficou assim, ó. Isso mesmo. Fiquem com água na boca. Não tá da melhor, assim, visão, né amor? Mas o gosto, pelo menos da calda, tá bom, né? Agora a gente vai provar com o bolo. Isso aqui a gente deixou pra tacar em cima. Você acha? Quais são as suas expectativas? Cara, eu quero gostar, né? Também quero. Por conta dessa massa aí da Rousseau. O cheiro da massa a gente não gostou, gente. A gente sempre usou essa marca, né amor? A marca é muito boa nessa massa. A gente sempre usou. O problema é que a gente nunca usou floresta negra, né? Nós vamos provar e vamos mostrar pra vocês. Vou pegar um pedaço pequeno porque eu já não tenho. Agora eu vou botar calda em cima. Vou lavar junto com vocês. Nossa, eu não gostei desse cheiro, né? Vou lavar a massa com calda. Gente, a massa é um bolo de chocolate. O problema é o cheiro, que é pior ainda quando quando. Mas a massa é de bolo de chocolate. Mas tá bom. Que cheiro é fortíssimo. A massa de bolo. A massa de bolo não é, né amor? A massa de bolo é, né amor? A massa de bolo é, é a massa de chocolate. O gosto parece ser o mesmo do cheiro, sabe? Mas é bom. É bom. É bom. É bom. O gosto não muda nada de chocolate da massa. Mas a massa muda. O problema é o cheiro. O cheiro é tão forte, gente. Que parece que a gente tá com menos cheiro. Mas é, amor. É. Parece framboesa. É, isso mesmo. Framboesa. Se vocês não gostam de framboesa, não comprem. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. Deixem muito like. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Tem muito, muito, muito like, tá bom? Não esquece de se inscrever, se você não é inscrito. Ative o sininho, que é muito importante, tá bom? Sempre quando a gente postar vídeo, vocês vão saber, tá? Segue a gente no Instagram, que é muito importante. Se você quer saber do dinheiro, ganha em casa, no conforto da sua casa, com seu celular, com internet. Primeiro link na descrição. É isso. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.